E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que fizeram pra mim lá no meu Instagram Tanto é que se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, é só você ir lá no Instagram, botar arroba diarioifood, me seguir, ir lá no direct e mandar mensagem pra mim Tá bom? Se eu achar que é uma mensagem e falar assim, cara, que pergunta massa, que não sei o que, eu vou fazer um vídeo e vou trazer pra cá pro YouTube, tá bom? Bom, quem me mandou essa pergunta foi o Kaique Jordan, né? Ele mandou assim pra mim Boa tarde, mano, beleza? Cara, meu irmão quer me dar uma moto, ele disse que vai ser uma Pop 110 2020 Você acha que é de boa pra trabalhar em Brasília? Porque como é dada, não tem escolha, sabe? Cara, com certeza, se você ganhou uma moto, que seja qualquer moto, pode ser uma bis, cara, qualquer moto que for É dado, cara, pra que você vai reclamar, né, cara? Tem que agradecer, tem que falar, ô meu Deus, muito obrigado pelo meu irmão aí ter dado essa moto Ainda mais uma Pop 110 2020, cara, tá novinha, tá zero bala pra trabalhar, super de boa, super 10, cara Ainda mais aqui em Brasília, a Pop 110, cara, ainda mais numa cidade assim que é plana, né, pra entregador do iFood, cara É sensacional, eu só ainda não comprei, eu gosto dela pra caramba, ainda mais dessa cor aqui Que eu depois vou mostrar pra vocês ela em detalhes aqui no notebook Mas dessa cor branca aqui, cara, eu acho ela linda, né, eu só não comprei ela ainda Porque eu ainda tô na safadeza de tirar a habilitação, que eu ainda não tirei, cara Eu preciso tirar a habilitação de moto, eu só tenho habilitação de carro, né Eu tô esperando um pouco, tô esperando passar essa pandemia pra eu tirar a habilitação Sem que passar essa pandemia eu vou tirar a habilitação e vou comprar a minha Pop 100 Porque essa motinha aqui, ó, vale a pena Principalmente aqui em Brasília, cara, que é uma cidade bem plana Então a bichinha vai economizar, ó, muito, né Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês ela em detalhes aqui no site da Honda Se você quiser dar uma olhada no site da Honda Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é só você clicar lá E aí dá pra você olhar certinho a Pop 100 em mais detalhes, né Porque eu vou mostrar pra vocês aqui no notebook Mas se vocês quiserem ver mais, só clicar nesse link, tá bom Então eu vou dar um pausa aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto Bom, galera, estamos aqui no site da Honda, né Olha aí, ó, Pop 110i Né, essa é Pop, essa é Top Aí você vai descer aqui embaixo pra você dar uma olhada, ó Ó, olha que bichinha bonita Cara, eu acho ela muito top, muito bonitinha Preço dela é um preço muito bom Assim, pra quem tá começando a comprar uma motinha dessa aqui zero Nossa, ia ser muito bom, cara Porque, imagina, uma motinha dessa aqui zero bala Você ia rodar muito, fazer muita entrega com ela Usada vale a pena? Vale sim, cara Vale a pena, mas você tem que dar uma avaliada boa nela Porque tem muitos aí que tá mexido, às vezes, quilometragem Ou então tá muito zoado, entendeu? Agora você compra uma zero, é mais garantido, né? Porque a bichinha vai tá novinha Mas se você tiver com dinheiro curto, compra uma usada Mas antes dê uma avaliada boa, tá? Bom, as cores que ela tem é a branca Que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês Tem a vermelha Olha como que é top, cara É bonito E a preta A preta eu acho ela meio discreta Vermelha, acho que é mais pra mulher Apesar que vermelho, ó Esse vermelho tá um vermelho masculino também Né, mas eu acho que a branca, cara Eu acho que a branca é a mais bonita Sério mesmo E ainda pintar esses raios aqui, ela dá de preto Ia ficar massa, hein? Agora eu vou descer aqui mais pra baixo Vou mostrar pra vocês alguns detalhes dela Olha aqui algumas partes da frente e tal A dianteira O motorzinho dela Cara, bonita demais Eu ainda vou comprar ela Deixa eu descer aqui Vamos lá, design Banco com novo design Tanque Aqui, ó Banco novo design Com uma textura exclusiva E agora também na cor vermelha Os novos assentos da POP 110i E está ainda mais confortável Os modernos estilos, ó Cheio da hora Parece aquelas camisas estilo seleção Tá ligado? Foi da hora Vamos ver o tanquezinho dela A POP tem um tanque resistente Com capacidade de 4 litros e 200 ml, né? E litros para você ir mais longe Cara, tanquezinho bom Quase a entrega, tranquilo, cara Tranquilo, tranquilo, tranquilo Painel Olha que painel bonito, cara Eu acho painel dela assim Um painel bem simples Mas é um painel bem bonito, né? Design do painel da POP também faz bonito Com luzes indicadoras É fácil e simples visualizar a reserva do combustível Fora o alto Pisca, sistema de injeção P, M, G, F, I Agora eu vou descer aqui Segurança, né? Vamos falar um pouquinho da segurança dela Freios CBS, né? Garantindo mais segurança ao piloto Os sistemas de freios CBS Que é a Combined Brake System Distribui a frenagem de maneira equilibrada Entre as rodas traseiras e dianteiras Tá? Então, o risco de patinar é menor Suspensão Acelere... Ah, peraí Acelere na segurança e no conforto Com a POP 110i A suspensão da moto Oferece mais acessibilidade E diferentes tipos de pavimentos Então, qualquer pavimento aí Fala que a suspensão dela é muito boa Conjunto óptico A POP é uma moto completa Ela possui conjunto óptico Composto por piscas e lanternas traseiras modernas Também achei moderninha Ficou bem... É... Mais bonito que esse modelo anterior Ficou mais atual, né? Ficou uma coisa bacana Farol O farol da POP 110i Tem forte iluminação E oferece uma ótima viabilidade Piloto noturna Mas assim, cara Eu mais pra frente Quando eu tiver ela Eu vou trocar Vou botar Um farolzinho de LED Sabe? Um farolzinho melhor Que eu acho que Esse farol de moto Acho que não ilumina nada Eu acho Agora de LED é melhor Não sei Que questão com polícia Como é que vai ser Porque esse ano aqui Eu já quero botar uma lei aí Questão disso aí, né? Vamos lá Tecnologia Injeção eletrônica Com baixo custo de manutenção Injeção eletrônica da POP 110i Garante o máximo de rendimento Em menor consumo de combustível Isso é verdade Bichinha bem econômica Câmbio de quatro marchas Na POP você aproveita melhor a cidade Com ela você na sua disposição De um câmbio de quatro marchas De fácil acionamento Com engates suaves e precisos Motor Com injeção eletrônica O motor da Honda POP Tem a potência que você precisa Com a economia que você quer O motor 110 cilindradas Quanto com injeção eletrônica PGMFI Além de ser Forte e econômico É como eu falei pra vocês É um motorzinho aí Forte e econômico Aqui algumas especificações Eu não vou entrar nesses detalhes aqui Pro vídeo não ficar Tão comprido Mas aqui fala Eu vou falar algumas coisas básicas Que a gente tem que saber Que é o peso dela Que é 85kg Capacidade do tanque Que é de 4,200 litros Que eu falei ali pra vocês De óleo de motor é 1 litro Sistema elétrico Bateria 12V Padrão e tal Farol aqui eu falei pra vocês 85W Achei um pouquinho fraco Mas é meio que padrão isso aqui Mas é que nem eu falei pra vocês Colocou aqui uma Um farolzinho de LED Já resolve o negócio E aqui tá Umas especificações aqui Do motor Né Bom galera É O motorzinho Dela o motorzinho Ó 4 tempos Tá vendo Quem tem Essa dúvida aí Ó Motorzinho 4 tempos Em 4 tempos Referecido A ar Né Vou descer aqui mais pra baixo Pra ver se tem mais detalhes Ó Tem garantia de 3 anos Ó Garantia Honda de 3 anos Mas óleo pro Honda grátis Em 7 revisões Caramba que bacana O fornecimento gratuito Do óleo É válido a partir Da terceira revisão Tá Então da terceira Até a sétima revisão É De graça Né É Econômica Né Você vai rodar mais e menos Resistente A Pop 100 A qualidade A qualidade Parada E a segurança Que a gente falou Lá Dos freios Dela Né Bom Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês Aqui já fala de capacete Já é outra coisa Mas enfim É É mais isso que eu tenho pra falar pra vocês Olha aí Alguns outros modelos que tem Eu Acho que a De inicial Que a Pop Pop 110i Já tá bom demais Mas quem quiser Botar aí uma Bi 110i Ou então Bi 125 Ou então uma Elite Também É uma coisa boa Só que Eu acho mais estilosa A Pop 110i Eu acho Mas Sempre tem a pessoa Que vão dizer Ah não Eu prefiro tal Eu gosto mais de um estilo Mais caro e tal Não sei o que Suze Elite 125 SH 150i Isso aí vai de gosto Né Mas A A mais baratinha Também É muito boa Que nem eu falei pra vocês Que é essa daqui A Pop 110i Tá bom Então o vídeo vai ficando Por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Dê um like Que ajuda muito o canal E é isso aí galera Valeu Falou E aí